E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening Bom, no episódio passado tomamos esse castelo aqui e eu já gastei os pontos de labor aqui botando as províncias pra se desenvolverem sozinhas, tá? Eu acho que eu botei ataque aqui em cima pra poder atacar esse castelo aqui em algum momento Eu botei... eu acho que defesa nesse daqui Provavelmente eu botei alguma coisa relacionada a isso aqui Nossa trégua com o clã Otomo vai durar dois meses, se eu não me engano Eventualmente, eles vão nos atacar E eu não tenho como me defender desses caras Eu acho que eu vou ter que defender esse castelo aqui com um cerco Vai rolar um cerco aqui, que eu vou ter que defender essas províncias aqui Então antes do clã Otomo nos atacar, assim que acabar a trégua com eles Eu vou marcar pra atacar esse castelo aqui Assim que acabar a trégua, eu vou botar como target aqui Deixa eu ver a proposta aqui Desse cara aqui Ele quer que eu faça a formação de guarda-costas Mas eu, sinceramente, não posso fazer isso agora Me desculpa, cara Não vou fazer agora Vamos ouvir o hearsay do clã Ouchi O incidente de Taineide Vamos lá Hum, depois de sofrer uma terrível perda na batalha de Gassan toda No castelo toda Yoshitaka Ouchi perdeu todo o interesse em assuntos civis Ele se entregou aos prazeres da arte e do entretenimento Se tornando um terrível fardo para o seu povo Milord, o clã Ouchi é o maior clã em Saikoku Tem hora e lugar para a poesia e cerimônia do chá Mas por favor, lembre-se Que o primeiro dever de um samurai deve ser com a arte da guerra Pare de ser um saco Para de ser um problema, Takafuza Você não se esqueceu com o terrível Ossou na guerra? Você se esqueceu, né? Eu vou deixar os afés militares para você A guerra é certamente importante Mas Fomentar Uma cultura Uma cultura vibrante Também é um dever importante de um Daimyo Você deve Você não deve achar que as atitudes do seu Daimyo São erradas Caraca, mano O maluco foi do lado do cara ali Cercado por entusiastas O comportamento dele vai só piorar O futuro do nosso clã é sombrio Takafuza Su Um chefe retainer do clã Ouchi Ficou incrivelmente preocupado com o futuro do clã Em segredo, ele convidou o sobrinho de Yoshitaka Haruhide Do clã Otomo Para vir para Yamaguchi Haruhide nasceu entre Yoshiaki Otomo e a irmã de Yoshitaka Ele tem sido um hóspede do Yoshitaka por um tempo Mas retornou para o clã Otomo Quando Yoshitaka Acolheu ele como filho Quer dizer, assumiu a paternidade Takafuza continuou quietamente Preparando A sucessão de Yoshitaka Ganhando suporte Até mesmo de pessoas como Motonari Mori Que juravam aliança a Ouchi Os planos dele de sobrepujar o seu mestre Caíram como uma luva Naquele dia Takafuza finalmente Foi até Haruhide E chamou seus soldados Ele rapidamente conquistou Inúmeros castelos Ficando cada vez mais próximo De Yamaguchi Lorde Yoshitaka Eu peço para que você retire-se imediatamente E declare Haruhide como seu sucessor É para o bem do clã Ouchi Que tolice é essa que vem da sua boca, Haruhide? Ele não... Haruhide não é digno De ser o líder dos Ouchi Como você pode Dizer que isso é para o bem do clã? Haruhide ouve meu conselho O que faz ele muito melhor do que você Para liderar os Ouchi Então você deseja Colocá-lo como sua marionete Enquanto você faz o que quiser com Ouchi Você pode chegar à conclusão que quiser Toda a ação que eu tomo É pela minha devoção e lealdade ao clã Ouchi Eu julguei você errado Eu não sabia que você era esse tipo de homem O que o clã Ouchi precisa não é você Mas Takafuza Su Agora abandone sua posição De imediato Maldito! Estou cercado Não tem como fugir Você não deve desistir Rápido, por aqui Pare, você não vai fugir Takatoio Reizei Um atendente do clã Lutou ferozmente contra o exército de Su Permitindo Yoshitaka Escapar e fugir para o templo Tainedi Em Nagato Lá, apesar de tudo Yoshitaka Novamente se encontrou cercado Takatoio Acabou! A única escolha que eu tenho agora É performar um sepulcro Eu vou pedir para que você leve minha cabeça A história do clã Ouchi acaba aqui Ambos o vitorioso E o vencido São como gotas De água Ou relâmpago Assim como todas as outras coisas Que somem no mundo Ele fez um poema da morte Ele se matou Milorde! O que? Sepuku? Então Chegamos a isso Takafuza ficou abalado Pelo relato do Sepuku Apesar do esquema Que ele tramou Para transferir a liderança Para Haruhide Ele não antecipava que Yoshitaka tiraria sua própria vida Maluco? O cara foi que nem um profissional Né? Mas Esse Como é que se diz? Misgiving? Isso Isso logo acabou Ele cuidou Ele cuidou de todo o resto Com sobriedade Trazendo paz De volta ao clã Ouchi Então Haruhide foi posicionado Como novo líder E pelo seu comando Takafuza mudou O nome dele Para Harukata Haruhide O próprio Recebeu um Kanji Chamado Yoshi Um kanji Que dizia Que era Yoshi Significando Honra Do Shogun E mudou seu nome Para Yoshinaga No entanto Harukata E seus métodos Não convencionais De coerção Geraram discórdia Ele foi culpado Pela morte Do Daimyo Anterior E perdeu O apoio De Motonari Mori Harukata O homem Conhecido como Takafuza Seria atraído Para um curso De eventos Que trariam As expectativas Opostas Do que ele queria E jogaria O clã Ouchi Em uma Intenso Um intenso Vórtex De revoltas Maluco Dá pra ver Que é muito Complexo Esse período O cara De fato Era um mal Daimyo Porque ele só Queria ligar Para chá E bebida Mas esse cara Traiu o daimyo Dele A ponto do daimyo Dele Preferir Morrer Isso é feio Isso é ruim Não gostei Não Bom Eu vou fazer Isso aqui Esse Excavation Onsen Para a gente Poder ter dinheiro Vamos lá O clã Otomo Vai nos atacar Não temos Escolha Vamos Vamos pegar Suprimentos Aqui Eventualmente Alguém vai nos atacar Incitar Eu não vou Gastar Não vou gastar Nada aqui Não Será que eu poderia Tem alguma coisa Relacionada A Yoriyu De Okamoto Vamos ver Esse cara Ele quer Ele quer trabalhar Para mim Mas ele precisa De uma terra Ok Ok Vamos dar uma terra Para ele trabalhar Aqui Seis 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 Aqui Ah Eu posso colocar ele Como Um lord De um castelo Aqui Para ele trabalhar Aqui Deixa eu ver Tem um lord Meu que Que está dominando Mais de uma terra Deixa eu ver Aqui Esse filho da mãe Aqui Ele está dominando Mais de uma terra Esse aqui Será que Ele aceita Ficar aqui Vamos lá Dez anos de serviço Caralho Ele não quer não Vamos colocar Mais tempo De serviço Vamos lá 20 anos de serviço Ah Ele aceitou Pronto A balança Ficou legal Vai lá Então Ah lá Ele aceitou Pronto Ganhamos um líder De infantaria Agora é o seguinte Eu vou esperar Juntar um pouquinho Mais de grana Para eu poder Comprar esse Excavate Onsen Aqui Ou eu vendo Meu supply Deixa eu vir aqui Honor commendation Ah Os caras foram Promovidos aqui Ok Bestow Não tem como Fazer nada aqui Vamos vir aqui Trade Vamos vender Vamos vender um pouco De suprimento aqui Precisa de 1500 Para poder Fazer o que eu queria Ali Vamos fazer um negócio Ali de De ter mais Isso aqui aumenta A velocidade Que os soldados Se curam 25% Eu vou precisar Disso Para a batalha Eu vou ficar Sem dinheiro Estou pobre Agora Mas vai valer a pena Valeu a pena É o seguinte Eu deveria Gerar Agora Aqui vai ser Foda Gerar supply Quando O clã Otomo Nos atacar Eu ataco De volta Aqui Esse castelo Aqui Vai ser a melhor Coisa que eu vou Fazer Assim que a trégua Que Disputa De fronteira Aqui Os fazendeiros Aqui tretando Um com o outro Aqui Cara Isso aqui É muito ruim Cara Isso aqui É muito ruim Cara Eu tenho que resolver Esse problema De fronteira Aqui Aê Acabou O dia de trégua Com o clã Otomo Acabaram Bom Não tem ninguém Brigando entre si Tá todo mundo Reconstruindo aqui Os As paradas Aqui Eu poderia Ser aliado De algum clã Mas é aquilo Eu preciso Atacar Né Eu preciso Tretar Com os caras Aqui O radaria Precisa rolar Pancadaria Precisa ser feita Cabeças Precisam rolar Vamos vir aqui Vamos salvar Eu tô salvando Muito em cima Né Vamos salvar Deixa eu ver Vamos salvar Aqui Isso aqui foi um pouco Antes de eu tomar A terra ali Pronto Vamos lá É o seguinte Agora que acabou Ali a treta A trégua Com os caras Vamos vir aqui Military Defensive base Eu vou preparar Esse castelo aqui Pra aguentar cerco Porque Eu vou apanhar Se eu não preparar Esse castelo aqui Pra aguentar um cerco Eu vou simplesmente Apanhar Então vamos lá Colocar esse castelo aqui Pra Aguentar um cerco Vai ser perfeito Isso demora Né Ó 50 dias Pra aguentar um cerco Demora pra caramba Agora é o seguinte Eu vou marcar aqui Os otomos São poderosos Para um cacete Né Mas eu acho Que vale a pena A gente tentar Tomar esse castelo aqui Nós estamos Sem vantagem Tentar tomar O outro castelo Ali seria melhor O de cima Não seria? Ó Esse daqui Seria bom Esse castelo aqui Hum Vai ser uma luta Justa Porque eles tem Menos soldados Do que o clã Otomo Não sei se seria Uma boa Esse cara Tem defesa Eu acho que seria Uma boa Tomar esse castelo Aqui primeiro O clã Otomo Vai descer Caralho Vai ser uma Briga Fudida Velho E agora Cara Aqui seria Bom lutar Porque Aqui é ruim De lutar Aqui é horrível De lutar Nesse castelo Aqui Seria uma boa Atacar esses caras Aqui ó Vamos ver Se a gente consegue Eles tem 27 mil Hum Vai ser uma luta Justa Eu acho Eu acho que Como eles são Aliados Do clã Otomo Vale a pena Destruir eles Hum Vamos lá Eu ia tomar O clã O Uchi Aqui embaixo O clã Ito O Uchi Tô viajando Eu ia tomar O clã Ito Mas eles vão Me atacar Cara O clã Otomo Logo logo Vai marchar Pra cima De mim Então vamos Gerar comida Aqui É a melhor Coisa Que a gente Faz Aqui Deixa eu ver Tá faltando Grana Precisa de Mil Vamos esperar Chegar aqui O dinheirinho Pra gente Fazer isso aqui Quando eu conseguir Fazer isso aqui Eu pesquiso A parada Que o jogo Manda Porque aí Não vai ter Mais como Fazer nada Vamos lá Quem é que Vai ser Despachado Aqui Pra resolver Esse problema Vem você Careca E você Pra cá Resolve Esse problema Aqui Arrasar Aqui Eu não vou Ficar arrasando O castelo Dos caras Aqui Porque Não é problema Meu Deixa eu ver O que dá Pra fazer No castelo Desse cara Aqui Dá pra Destruir Incitar Eu poderia Prejudicar Destruir Dois mil e pouco Caramba É muito caro Custa muito Custa muito Fazer uma operação Aqui Eu tô sem grana Cara Eu tô juntando Suprimento pra guerra Porque eu vou Ficar ferrado Aqui 120 dias De movimentação Olha isso aqui Esse lugar aqui Não tem Não tem comida Olha isso aqui Que interessante Eu vou precisar Fazer Sabe o que Eu vou precisar Desfazer as coisas Que eu tenho Aqui E fazer Um rice Dealer Que é pra Marchar Aí eu vou Ter mais Crops E eu também Vou precisar Fazer Um supply Station É a única Forma de Marchar Aqui Qualquer coisa Aqui Eu já tô No limite De soldados Aqui Eu tô No limite De soldados Aqui E por que Que esse cara Aqui não Marchou Quando eu Mandei Poucos Castelos Aqui Ah Olha só Zero Zero Tem castelo Que não tá Marchando Do jeito Que eu mandei Ó Aqui terminou A militarização Ah O velho Tá doente Ele vai morrer A militarização De todos Os condados Acabou Alguns deles Só não tem Comida Pra participar Da batalha Pelo que eu tô Vendo Deixa eu ver Se esse daqui Consegue chegar Lá em cima Deixa eu apontar Ah Esse cara Tá dominando Tudo sozinho Aqui né Substituto Capitão Cara Ah Esse cara Tá no Castelo Do outro Maluco Ali Eu não Tenho Os caras Pra lutar Aqui não Poderia Colocar Uns caras Aqui Pra participar Esse cara Tá no Exército De papai Essa província Não vai ser Desenvolvida Porque tá Faltando Gente Vamos pesquisar Aqui o negócio Que o jogo Mandou Que era Que era a política Que o jogo Mandou Pra pesquisar Formação De guarda Costas Isso aqui Vai aumentar A honra Que eles ganham E também Vai ajudar A gente A ajudar A gente A aumentar A honra Dos chefes Por mês Não vou vender Suprimento Deixa eu terminar Aqui Cinco mil Aqui vai levar Quantos dias Dez Aqui vai levar Mais alguns dias Também Beleza Terminamos Aqui Negócio Negócio É o seguinte Cara Uns exércitos Conseguem marchar Pra um canto E outros exércitos Não Esse aqui Consegue Se eu mirar Aqui Marchar Olha quanto tempo Leva 90 dias Burrice Burrice Vim pra cá Nem faz diferença Aqui Vai levar 80 Caralho Isso aqui Vai ser horrível Eu posso Vim pra cá Com esse cara Aqui Isso aqui Vai levar 80 dias Aqui vai levar 60 Aqui vai levar 80 Eu teria que Marchar Pra tomar Os territórios Dos caras Mas eu não Vou fazer isso O Shimazo Tem uma dificuldade De gerar comida Pra conseguir Marchar Um dos maiores Problemas Aqui Esse cara Aqui Deixa eu Substituir Esse cara Aqui Esse maluco Aqui Deixa eu ver Hot Deixa eu ver Uns caras Melhor Aqui Tem umas habilidades Aqui Que eu gostaria De ter Que são melhores Immovable Gunnery Só que aí Eu vou ficar Enfraquecido Cara Isso aqui É foda Ó Ó Ó Ó Ó isso aqui Plot Network Dragun Tem umas paradas Boas Aqui Immovable Eagle Eye Deixa eu ver Quem é que tem Mais lealdade Aqui Menos lealdade Não Pera aí Aê Hardline Devoção Eloquência Hum Complicado Velho Eloquência Dá o que De útil Não Não quero Colocar Esse cara Aqui Eu queria Ter mais Combate Pro Shimazo Né Deixa eu ver Isso aqui É bom Impregnable Dragun São bônus Bem legais Aqui Só que Isso aqui É pra Cerco Eu acho Seria bom Ter esse aqui De espadinha Vamos ver Eu quero pegar Um que seja Útil Pra Deixa eu ver Aqui Ah Castle Rage Esse cara Tem status Ruim Seria bom Colocar um Cara Pra Upar De nível Também Né Vamos colocar Castle Rage Pra A gente Poder Invadir Um Castelo Deixa eu ver Todos esses Caras Aqui Estão 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 De acordo Em ter Em ter A gente Como Acho que Da M.O. Aqui Tá tranquilo Vamos vir aqui Agora Tem sempre Uma Umas merdas Aqui Que eu tenho Que trocar Aqui Attendant Pronto Tem vários Caras aqui Que eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar Uns malucos Aqui Do Shimazo Porque ele tem Uns caras Que eu tenho Que trocar O filho Eu não vou trocar O filho É insubstituível Deixa eu ver Esse cara Aqui eu vou trocar On the offensive Vamos colocar Esse cara Aqui Vamos colocar Uns cara Bom Aqui Esse velho Aqui Eu vou tirar Esse cara Aqui Vamos colocar Devotion Equestrian Vamos colocar Esse cara Aqui Para ele O par De nível Com a gente O filho Vai ficar Esse aqui Vai ficar Esse velho Aqui Acho que eu vou tirar Vamos tirar Esse velho Vamos colocar Gunnery Pronto Agora a gente Tem uns caras Para colocar Em outros lugares Eu acho Vamos vir aqui Vamos vir aqui Primeiro Tirar o cara Do cargo Que já é dele Aí sim Pronto Agora está Todo mundo No cargo Certo Aqui Pronto Agora tem uns Caras Diferentes Aqui Vamos vir aqui Em cima Aqui Também tem Aqui Vai ser Difícil O filho Só tem um Aqui tem uns Caras Diferentes Os velho Bigodudo Dragun Gunnery Pronto Perfeito Perfeito Eu tenho Eu tenho que Ficar fazendo isso De tempos Em tempos Porque o que acontece Os meus Personagens Vão upando De nível E por eles Irem upando De nível Eles podem Sair Para dar lugar Para outros caras Beleza Esse lugar Está muito Mais poderoso Agora Aqui Eu preciso Colocar Alguém Deixa eu ver Aqui Aqui Nesse lugar Eu preciso Botar Alguém Aqui Sai Ai você Caramba O cara O cara Está dominando Vários lugares Ele mesmo Porque está faltando Gente Aí é foda Deixa eu ver Aí eu não tenho Gente mais Aí acabou Se eu tirar Esse cara Daqui É Agora Não tem mais Gente Agora Eu de fato Não tenho Ninguém Para colocar Ah tem Esses Attendants Aqui Become a Governor With the Station Tem uns Caras Que eu não consigo Equipar Colocar em Nenhum Lugar Por que? Tem uns Caras Que eu não consigo Colocar em Lugar Nenhum Aí fica Difícil Né? Será que eu consigo Tirar ele Daqui E colocar Outro Maluco? Não dá Não dá Porque aí O jogo Não deixa Eu colocar Esses caras Aqui Só o pan Dos caras A partir De agora Galera Só o pan Dos meus Soldados Para poder Trocar Eles de Lugar Vamos Vim Aqui Civil Develop Ou eu Vou guardar Ponto Ou eu Vou fazer Uns negócios Aqui De marcha Acho que Eu vou Guardar Ponto Velha coisa Que eu posso Fazer Ok Militarização De todos Os condados Terminou Não Mentira Falta Esse daqui Deixa eu Vim aqui Rapidão Vamos Marchar Para cá Vamos Tomar Essa Região Aqui Do cara Vamos Roubar Essa região Do maluco Tá todo Todo mundo Em paz É só A gente Começar Uma Briga Começar Uma Treta E todo Mundo Ataca A gente Deixa eu Terminar Ah O cara Morreu O velho Morreu Aqui Coitado Beleza Beleza Terminamos Terminamos a parada De guarda Costas Aqui Esse negócio Esse negócio De rancho Aqui Cavalaria Mais Três Cara Eu não Estou Afim É bom Ter cavalo Mas Não Estou Afim 1.700 Não Vai Dar Para Tomar Essa Região Aqui 120 Dias De Provisão Impossível Tomar Isso Aqui Mas se eu fizer Isso aqui E tomar Essa terra Aqui Para Mim Acho que Vale a pena Começar A fazer Uma espécie De raids Aqui Saques Aqui Vamos Vim Aqui Vamos Começar A fazer Uns raids Aqui Na terra Dos caras Aqui Até Agora O clã Otomo Não nos Atacou Se Deixarem A gente Se Desenvolver Eles Vão Se Ferrar E O Filho Yoshihisa Shimazo Tá Ficando Mais Forte Ele Fez Rice Dealer Aqui Ó O Cara Aqui 8000 Soldados Não Tem O O O Deixa Eu Ver Aqui O Negócio Não Cara É Melhor Retornar Não Tem O O O O O O O Deixa eu ver Um Negócio Aqui A gente Vai Apanhar Se A gente Tentar Tomar Aquele Castelo Ali A gente Vai Apanhar Fodido Ué Por que Que Esse Cara Que Só Tem 800 Ah Galera É O Seguinte Ó Esses Esses Lugares Aqui Que Você Coloca Pra Pra Batalha De Cerco Olha Olha Aqui Esses Lugares Aqui Que Tu Coloca Pra Batalha De Cerco Pra Defesa E Tudo Mais Eles Ficam Assim E Aí Os Soldados Não Conseguem Marchar Deixa Eu Ver Aqui Se Eu Botar Pra Marchar Aqui Ah Vai Os Doze Mil Mas Não Vai Ter Comida Aí É Complicado Né Vai Os Doze Mil Mas Não Tem Comida Deixa Eu Ver 59 Dias Ó Sai Você Sai Você Agora Sim Sai Você Sai Você Sai Você Vamos Colocar Só O Takahisa Ou Deixa Ele Ó Deixa Deixa Ele Manda Esse Cara Aqui Ah Lá Tem Supply O Suficiente Ó Tem Supply O Suficiente Agora Vamos Mandar Vamos Mandar Esses Caras Aqui Pra Cima Desse Castelo Aqui Do Do Maluco Aqui Enquanto Eu Me Preocupo Pra Fugir Do Meu Vizinho Aqui Porque Senão Tô Ferrado Daqui A pouco O Clã Otomo Vai Descer Com Todas As Forças Dele Pra Cima Da Gente E Esse Castelo Aqui Não Tem Como Se Defender Pelo Que Eu Tô Vendo Vamos Achar Vamos Atacar Esse Cara Aqui Atacar Com Todo Mundo Aqui Vamos Vamos Lá Vai Lá Vem Aqui Também As Tribos Porradaria Suprema Talvez Ele Peça Ajuda Do Otomo Eu Acho Vem Cá Pra Cima Vamos Pra Cima Desse Cara Aqui Se Os Planetas Se Alinharem Esse Cara Tá Morto Ocupamos Esse Condado Aqui Recua Com Esse Velho Aqui Eu Tenho Suprimento Pra Lutar Com Esse Cara Aqui Eu Acho Vamos Lutar Com Ele Esse Outro Exército Tá Chegando Aqui Olha lá O Mensageiro Chegou Da Corte Imperial E Quer Falar Com A Gente A Corte Tá Eles Querem Dinheiro Pra Ser Amigo Nosso Tá Bom Eu Vou Ficar Amigo Da Corte Imperial Porque Eventualmente A Corte Imperial Pode Pode Nos Ajudar Humor Eu Não Vou Fazer Nada Aqui Contra Esse Castelo Dos Otomo Ainda Eu Acho Que Esses Caras Não São Mais Aliados Dos Otomo Porque Depois Daquela Briga Ferrada Lá Eles Ficaram Fracos Né Eu Vou Fazer Esse Trabalho Aqui De Destruição Do Castelo Vai Levar 90 Dias Mas A Gente Consegue Vou Gastar Uma Grana Aqui Agora Que A Vem Cara Aqui Vai Segurar Quanto Tempo Esse Combate Aqui Vem Vem Pra Cá Esse Maluco Aqui Com Cinco Mil Soldados Vai Ter Vem Pra Cá Nossa Força É Quase Igual A Dele Dá Pra Brigar Bonito Aqui Vamos Recuar Aqui Com Esses Malucos Aqui Enquanto A gente Luta Com Esses Caras Aqui GG Maluco Pronto Porradaria Aqui Suprema Fudeu O clã Otomo Pediu Para que O clã Kamakichi Marchasse Pra Cima Ok E o clã Otomo Também Maluco Mais de 50 mil Soldados Aí O bagulho Tá Aí Fudeu Tá Mas Eles Vão Marchar Pra Cá Se Eles Vão Marchar Pra Cá A Gente Tá Tranquilo Tá Bom Vamos Lá 60 Dias Eu Tenho Pouco Suprimento Acho Que O Certo É Vim Pra Cá Rápido Tomar Um Castelo Por Vez O Negócio É o Seguinte Galera O Que Tá Rolando Aqui Vamos Derrotar Esse Cara Aqui Pelas Costas Vamos Acabar Com Esse Maluco Aqui Beleza O Cara Que Vazou Cara O Clão Otomo Tá Muito Poderoso A gente Vai Conseguir Fazer Um Cerco Aqui Será que A gente Consegue Fazer Um Cerco Aqui Pra Acabar Com Eles Eu Acho Que Dá Vamos Vim Pra Cá Vamos Se Defender Aqui Vamos Vim Pra Cá Todo Mundo Junto Porrada Vamos Lá Pau Pau E Água Esse Cara Que Tá Ocupando Aqui Negociar Paz Será Que Eu Consigo Fazer Paz Com Esses Merdas Aqui Se Eu Conseguir Fazer Paz Com Clão Otomo Eu Acho Que Vou Ter Que Entregar Um Castelo No Processo Né É A Única Coisa Que Eles Vão Querer Castelo Vamos Ver Eles Vão Querer Um Castelo Galera Eles Vão Querer Um Castelo São Eles São Tudo Filha Da Puta Deixa Eu Ver Aqui Vamos Ver O Que 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 Eu Posso O Para Eles Aqui Ah É Isso É A Única Coisa É A Única Coisa A Locate Também Eles Querem Castelo Ah Mano Você É Um Babaca Cara É Triste Eu Não Vou Dar O Único Castelo Para Ele Que Eu Preparei Para Cerco Eu Vou Mandar Meus Soldados Para Lá Eu Vou Matar Ele É O Que Eu Vou Fazer Eu Vou Mandar Meus Soldados Para Lá Eu Vou Preparar Um Cerco De Defesa É Isso Beleza Vamos Ocupar Aqui Junto Aqui A 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 Esse cara vai ocupar aqui. Pronto, ocupa aqui. Seleciona todo mundo aqui. Vir pra cá é uma má ideia. Deixa eu ver. Eu acho que a gente consegue lutar contra esses caras aqui, ó. O jogo fala que nossas forças são iguais. Mas eu acho que a gente não tem forças iguais. Acho que a gente vai perder aqui. Ó aqui, ó. O jogo fala que lutar contra as forças do cara não é tão difícil assim. Eu acho que a gente vai perder essa batalha. 5.000, 5.400, 2.000. A gente tem 4.000 e pouco aqui. A gente vai perder aqui. Será que a gente deveria tentar? Pausa aqui. Esses caras estão invadindo aqui. Vai acabar a comida desse cara aqui. Vai acabar a comida dos dois, velho. Esse cara aqui vai vir pra cá. Tem um exército aqui. Olha. Velho, que se foda, na moral, porque... Retorna. É uma luta sem sentido aqui embaixo. Ficar aqui é burrice. A melhor coisa que a gente pode fazer é retornar. Aqui tem 60 dias de shimazo pra subir aqui. 60 dias de shimazo foi ótimo. Tem 60 dias de suprimento aqui. Mas é muito pouco. Deixa eu ver esse aqui. Zero, zero. Esse aqui tá vindo pra cá, esse maluco aqui. Eu acho que a gente consegue brigar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos lutar, sem medo. Vamos lutar com esse cara aqui. Porque se a gente perder... Se a gente perder a batalha... Mesmo que a gente perca a batalha contra esse verme aqui... Eu acho que dá pra lutar contra esse cara aqui atrás. Vamos ver. Mesmo que a gente perca a batalha contra esse cara aqui... Nós teremos... Tempo pra defender o castelo, eu acho. Ah, o cara tá ocupando aqui. Ah, não. Não. Que merda, cara. Beleza, a gente tá ganhando o cara aqui. Aí é foda. Todo mundo tá vindo pra cá. Olha isso. Esses caras conseguem defender um cerco. Não vai ser problema pra eles. Ó, esse aqui não consegue andar. Vamos ir pra cá. Agora que eu tô vendo. Esse maluco aqui não vai conseguir andar daqui pra cá. Porque ele vai ter que recapturar isso aqui. Esse exército aqui vai ficar cercado. Não temos... Olha eles aqui. O jogo falou que dava pra lutar. Aí a gente começou a lutar. Ele tá falando que não tem soldado suficiente. Vamos terminar de matar esse cara aqui. Beleza, acabamos com um aqui. Tamo acabando com o outro aqui. A gente tomou um pincer aqui. Fudeu. Esse cara vai perder. Tomara que ele não morra. Se ele morrer, a gente tá fudido. Esse cara ocupando aqui. Dá pra lutar com ele? Não temos soldado suficiente pra marchar aqui. Ocupar é um problema. Porque a gente fica sem soldado, né? Nossa, vai ser uma briga injusta aqui, né? Caralho, cara. Olha essa merda. A quantidade de soldado que o clã Otomo tem. Será que seria uma boa fazer paz com esse verme? Pensando bem agora. Shimazo Takahisa. Vai levar 50 dias pra chegar aqui. Com 71 dias de suprimento. Porra! Acho que o ideal é... Perde o castelo e é isso aí. Ali em cima já era. A gente tá peitando o cara aqui. Ele tá segurando o máximo de tempo possível. Eu vou fazer o seguinte. Vem pra cá, Takahisa. Vem pra cá. Sem medo. Não sei se eu trago todo mundo. Eu vou trazer todo mundo, velho. Vamos lá. Esse Dani vai todo mundo pra lá. Mesmo que acabe a comida, a melhor coisa que a gente pode fazer é brigar. Beleza, o cara ali recuou. Perdeu. Sobrou mais um exército ali. Ah, chegou o cara do clã Otomo. Chegou o cara aqui. Será que eu deveria retornar? Vamos retornar, vamos retornar. Cara, esses malucos aqui. Mesmo que a gente não tenha o suficiente pra lutar. Mesmo que a gente não tenha o suficiente pra lutar. A gente tem que tentar, né? Vamos lá. Se a gente vencer um exército poderoso dos caras, um que seja, a gente consegue defender a terra aqui. Cacete. Não consegui chegar a tempo de defender aqui. Será que a gente consegue defender aqui agora? Ele tá perdendo mais do que eu, galera. Olha isso. Ele tá morrendo. Aparentemente eu tô ganhando dele aqui. Esse exército dele não tá dando conta. Beleza, deixa eu ver aqui os outros exércitos aqui. Esse aqui com 8 mil tá subindo. Esse aqui com 2 mil e pouco. Esse aqui tá preparando. E se eu subir isso com essa tribo aqui? Vamos subir com essa tribo aqui. Meu amigo, o bagulho tá louco aqui. O bagulho tá louco. O bagulho tá louco. Os caras tão se dividindo aqui, ó. Se eu vencer esse cara aqui, eu vou simplesmente recuar. Eu vou acabar com ele. E eu vou correr pro castelo ali. Esse cara vai correr. Ele não vai dar conta. Nossa, chegou os outros aqui. Puta merda, cara. Que caralho. Batalha pronta. Eu acho que dá pra enfrentar os exércitos dele. Vamos lá. 12 mil contra 32 mil. Eu tô fodido. Eu não queria lutar contra todos. O quê? Meu Deus do céu. Olha isso. Vamos tentar ir direto no líder deles aqui. Sério, jogo? Que tu fez isso comigo, jogo? Hein, jogo? O jogo me jogou contra todos os inimigos ao mesmo tempo. Todos os exércitos ao mesmo tempo estão aqui. O que eu vou fazer em relação a isso? Vamos vir aqui. Change grouping. Você vem pra cá. Aqui tem 8 mil. Eu acho que eu bato em todo mundo aqui, ó. Todo mundo tá aqui e morre pro Shimazo. Vou tacar a risa. Vamos lá. Ó, você vem pra cá. Eu vou subir aqui, ó. Eu vou capturar os pontos aqui. Eu vou peitar os caras aqui pelas beiradas. Eu vou pegar primeiro um ponto, depois o outro. Eu vou matando os caras devagar aqui. Em grupo. primeiro aqui, depois aqui. Se esses caras descerem juntos é que eles vão morrer, que eles vão conseguir lutar juntos. Se esses caras vierem pra me cercar, eu ajudo aqui. Beleza, eles estão capturando os pontos deles ali. Vou capturar aqui agora. É meu. Putz, eles pegaram mais um. Ok. A real vantagem aqui tá nos pontos de captura, né? Vamos vim pra cá. Vamos vim pra cá cercar o cara. Abandona tudo isso aqui. Vamos cercar os inimigos aqui pelas costas, porque a gente tá ferrado aqui. Eles vão pegar aqui. não tem o que fazer, mano. Salva de mosquete. Morreu mil. Morreu mil. Já era, mano. Eles vão capturar tudo que eles podem. Eles vão tomar tudo que eles podem. Vão capturar o ponto de de defesa aqui. Vamos destruir os nossos inimigos aqui por esse lado. Eu não tenho como fazer nada ali. Eles deram uma volta muito rápida ali. Eu posso subir e destruir o ponto de fuga deles. Seria interessante, não seria? Não seria interessante destruir o deles ali? Eles vão quebrar o nosso ali. Será que isso afeta a moral da gente? Eu tô pensando agora. Puta merda. Já era moral. Beleza. quebraram aqui. Puta merda. Olha isso, cara. Acabou? Nossa, cara. Eu não me lembrava disso, galera. Eu não me lembrava que isso acontecia. Ah, velho. Caralho. Nosso exército foi todo destruído aqui, cara. Porra, eu pensei que ele fosse tomar ali e eu ia ter que lutar sem fugir. Eu ia lutar... Ah, mano, aí. Vamos voltar o save nessa merda aqui, né? É o jeito, né? Agora, basta lembrar qual foi o save, né? Deixa eu ver. Acho que é esse aqui, não é? É esse aqui que é o novo save, se eu não me engano. Vamos ver. É esse mesmo. A gente tava no meio da disputa de fronteira aqui. já deu pra ver que foi uma má ideia tentar tomar essa porra desse território aqui, não foi? Deu pra ver, né? Ó, o cara vai pedir pra eu fazer aqui o negócio de guarda-costas. Eu vou fazer logo cedo a política de guarda-costas porque não vai ter dinheiro mesmo, então foda-se. Vamos fazer com esse cara aqui. pronto. É o seguinte, aí eu vou ter que trocar esses caras aqui, né? Ai, ai, ai. Ahn, deixa eu ver. Vou tirar o filhinho. Vamos colocar esse cara aqui. Tira o filhinho. Ahn, tira esse cara aqui. Coloca esse cara aqui. Eu vou tirar mesmo porque não tem problema. Vou colocar uns caras mais de guerra aqui. Coloca aqui, devoção. E coloca esse cara aqui, hardline. Linha dura. Beleza. Agora é o seguinte. Aqui, se eu botar pra marchar, deixa eu ver. 3 mil soldados. Ok. Eu entendi. Quando eu coloco um lugar pra defender, eu não consigo marchar com os soldados. Deixa eu ver. Aqui eu consigo marchar, que é a terra do Daimyo aqui. Mas eu entendi já o que acontece quando tu coloca um lugar pra ser defendido, tu não pode marchar com o que tem dentro dele. Faz sentido isso. Eles ficam só reforçando o castelo. Ahn, vamos vir aqui. Vamos tirar isso aqui. Coloca aqui. Bota uns caras aqui com ele. Tira daqui. Pronto, meu filhinho. Deixa eu ver outro castelo agora. Que precisa de gente. Acho que aqui precisa de gente há muito tempo, né? Esse cara, ele manda uns negócios aqui sozinho. Beleza. Beleza. Meu amigo, como eu garotiei nesse episódio aqui, né? Quer dizer, tecnicamente não é minha culpa, né? O clã dos caras é absurdamente poderoso. Lunge Holder. Ah, não teria como colocar gente aqui. Eles já estão apontados como líderes. Esse cara aqui vai ter que segurar o lugar sozinho. Então, eu não vou fazer o que o jogo mandou. Será que seria bom eu atacar o castelo dos caras aqui? 120 dias, soldados. É bom esperar juntar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter os soldados que a gente tem, então. ao invés de ficar atacando. Ao invés de ficar defendendo, eu vou pro avanço. Eu vou pra batalha. Assim que chegarem as tropas do cara bem aqui nessa terra aqui, eu vou cercar eles aqui. Eu vou lutar na montanha e aqui. Arrasar. Não. Será que eu consigo prejudicar aqui, incitar aqui? E se eu incitar aqui, ou aqui embaixo, deixa eu ver. se eu incitar aqui, o que custa sete... porra, custa caro. Custa... custa dois de labor. Vamos ter que conseguir labor. por favor. Pronto. Deixa eu ver um negócio aqui. Precisa de onze de... Isso é de quê? Não, já tem, né? Já tem um oficial aqui. E você, maluco? Por que tá pronto? Resolve aqui. Eu tenho que resolver isso aqui, senão os caras vão marchar pra guerra ali. Os... os... os líderes aqui desse lugar e daqui vão marchar pra guerra. Beleza? O cara tá morrendo de novo. Ó, o jogo mandou eu escolher um alvo. Talvez deva ser esse castelo aqui, né? Talvez seja melhor atacar esse castelo aqui do que atacar qualquer outro lugar. Por que eles têm mais prestígio que eu, hein? Não é esquisito que eles tenham mais prestígio do que eu? Bizarro. Vamos lá. É melhor atacar esse castelo aqui do que... atacar qualquer outro lugar. Ó, quais bases serão militarizadas? Essa daqui. Essa daqui. Acho que só essas daqui. Só as bases daqui do lado, eu acho. Como é que eu escolho quais serão? É em jogo. Ah, eu tenho como tirar, ó. Ó, esse castelo aqui vai. Não, esse castelo é fraco. Esse castelo não vai, não. Esse castelo é uma merda. Esse castelo aqui pode ir. Esses aqui, não. Esse daqui também, não. Eu acho que só esses castelos daqui são suficientes pra tomar esse aqui. Vamos lá. Beleza, tem gente o suficiente aqui pra destruir aquele castelo ali. Vamos lá. Esse cara aqui ficou sem gente, né? Agora que eu tô vendo. Ele tá sozinho... Ele tá sozinho como o Lorde dessas terras aqui. Ele é o King Size, mano. Ele é o Lorde das terras do Rio de Janeiro. Ele tá sozinho dominando essas regiões aqui porque ele não tem ajuda. Vamos guardar as tribos pro momento de atacar. Ó, tô ganhando dinheiro com o tempo. O dinheirinho que eu perdi daquela vez tá virando... Beleza. Conseguimos aqui o apoio dos caras aqui. Enquanto o Otomo não tá me atacando... Ah, o cara morreu ali como antes tinha morrido. Enquanto o clã Otomo não tá me atacando eu tenho que dar um jeito de destruir esses vizinhos aqui. Embora a defesa com o clã Otomo possa ser quase impossível. Eu acho que eu vou... Vou fazer o seguinte. Eu vou entregar esse castelo aqui pro clã Otomo, né? Acho que é uma ideia inteligente. porque esse castelo é horrível de defender. Então quando eles vierem aqui eu já vou entregar. Eu vou transferir os oficiais daqui pra cá. Deixa eu ver. Eu já vou fazer esse aqui, ó. Eu já vou mandar esse cara aqui, ó. Pra cá. Eu só não mando o filho pra lá porque não vale a pena. Pronto. Confirma. Confirma e é isso aí. Manda os caras pra cá. Aqui em cima vai ficar só com os soldados e sem... sem gente aqui. Não tem nem o que fazer. Quando o clã Otomo vier e falar Ah, eu quero o castelo. Eu vou lá e dou pra eles porque não vale a pena brigar por esse castelo aqui, não. Aí se eu quiser retomar o castelo vai ser mais fácil porque eles não vão ter como defender. Ou eu posso virar o Chile. Eu posso subir pra cá, ó. Começar a tomar esse castelo aqui. Eu vou ser obrigado a fazer isso. Porque senão eu tô fudido. Aqui já terminou a militarização. Aqui tá terminando. Não, aqui falta pouco. Aqui vai terminar dois dias. Deixa eu ver um negócio aqui rapidão nessa província aqui. O que que o jogo tem mandando? Beleza, o cara foi promovido. Ok. O que que o jogo... Não, não tem nada aqui. Vamos vir aqui rapidão. Supply. Eu não vou vender porque eu vou entrar em guerra. Mas eu venderia se eu precisasse. Tem uma parada aqui que é interessante, galera. Town Facility. Meus crops estão em seis mil. Pra eu ter mais soldado eu tenho que fazer Rice Dealer que aumenta o número de crops. Ou eu faço Supply Station. Mas acho que eu vou fazer Rice Dealer. Provavelmente. Pra poder ter mais... Mais crops. Quando o clão Otomo inventar de me matar eu já vou... Já vou falar Pare! Não faça isso! Beleza. Aqui já dá pra mobilizar os soldados daqui. Aqui, ó. Vai levar... Caralho, eu não tenho... Eu não tenho Supply, velho. Onde é que? 80 dias. Vamos lá. Marcha com todo mundo aqui. É no que eu começo a marchar que o inimigo vai lá e se prepara, né? Ah lá. Os caras estão vindo aqui, ó. Pra defender o castelo, ó. Deixa eu ver. 70 dias, 40 dias. São muitos soldados aqui. Ele marchou com todo mundo, o cara ali. Ele saiu de lá com todo mundo, ó. 5 mil. Ele tem um pouco mais de tropas do que eu. Acho que não tem o que fazer. Vamos continuar aqui. Talvez eu deva marchar com o pessoal que tá aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Esse careca vem. Ó, 80 dias. 100 dias. Deixa eu ver. Tem uns caras que eu quero que venha comigo. Vamos com esses caras aqui, vai. Não precisa marchar com todo mundo. Vamos lá. Eu acho que só isso aqui é o suficiente. Honor Commendation. Ah, olha só. Alguns caras agora podem aumentar. Vamos dar dois condados do castelo pro filho aqui. Perfeito. Isso não tá diferente, galera? Ou é impressão minha? Vamos vir aqui fazer Coverage Ops aqui. Vamos destruir o castelo desse clã aqui. Peraí, tem dois efeitos aqui? Eu não entendi. Ah, tem dois efeitos. HP do castelo e diminui o número de soldados. Olha. Vamos fazer. Eu acho que funciona. Esse Sneak Attack aqui eu vou... abandonar. Como a gente tá em guerra, é melhor fazer essas coisas aqui. Vamos lá. Beleza, adicionou o Supply aqui na marcha. Vamos tomar os condados do cara devagar sufocando a economia dele. Não tem ninguém atacando a gente. Por algum motivo a gente não tá sendo atacado. Vamos pesquisar infraestrutura de defesa mais HP pros castelos e recuperação. Transporte marítimo. Tem coisas aqui que aumentam a comida que a gente tem. Dias de provisão mais 10. Isso aqui vai acabar com o meu dinheiro. Isso aqui é muito útil. Western Trade. Isso aqui prejudica os inimigos durante o seco. Mas acho que eu vou pegar isso aqui. Transporte marítimo. Isso aqui vai me dar mais polheita. O foda da política. Olha o que ela vai fazer com o nosso dinheiro. Mas só 200 com turno. Mas se eu conseguir muito dinheiro aqui... Muito dinheiro não. Muita... comida eu posso vender, né? Isso é uma coisa interessante. Ó, esse cara aqui tá dando a volta. Ó que otário. Eu venço ele. Deixa eu ver... Vamos vir direto pra cá? Aí, terminou a militarização desse castelo aqui. Com a militarização desse castelo aqui terminada, eu posso ou marchar direto pra cá. Isso vai fazer o inimigo ser obrigado a... atretar com a gente. Deixa eu ver... Eu vou tirar esses caras aqui, pronto. Mais comida. Aqui embaixo tá tudo bem. Se eu tirar os soldados dessas terras aqui, o clã Otomo vai me atacar. Ó, ele já tá militarizando aqui, ó. As terras dele. É um babaca. Esse cara vai acabar comigo daqui a pouco. Ele vai descer rasgando. Vamos capturar essa região aqui. Ah lá, destruímos o castelo. Beleza. Morreu um cadinho de gente aqui. Vamos vir aqui em develop. Eu não vou conseguir fazer o que eu queria, galera. Deixa eu tirar esse jardim aqui que é uma merda. O que que tem jardim aqui? Tá precisando de dinheiro, cara. Ah, esse jogo tá de sacanagem comigo, né? Eu preferiria fazer fazenda aqui, ó. Mas agora já era. Ó, tem dois mil babacas aqui vindo pra cima da gente. Vamos tretar. Ó, o cara correndo aqui. Se fodeu. Vamos acabar com esse cara aqui. O que eu não posso fazer é deixar desprotegido minhas fronteiras, mas por enquanto tá indo bem aqui. Talvez eu consiga tomar esse castelo tranquilamente. Beleza. Olha lá, mil de crops por dia, por mês. Aí sim. Eu vou ocupar isso aqui. Ô, batalha. Hum, batalha. Vamos acabar com esse cara aqui. Kanetaka Kitahara. Que nome zoado, meu amigo, você tem? Ok. Nós temos superioridade aqui. Ah, ele só... Ah, mano, que covardia, galera. Eu pensei que fosse ter uma luta contra os outros inimigos também. Vamos acelerar. Acelera aqui, é isso aí. O que é isso aí? 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 Morreu. A saraivada de mosquetes matou o cara, velho. Caramba. Covardia isso, galera. Muito covardia isso. Eu pensei que a gente fosse ter uma luta contra todos os soldados do cara. Acabou. O que é isso aí? O que é isso aí? Eu vou até o final aqui. Antes de acabarem meus suprimentos, eu vou acabar com os caras aqui. Aqui tem 25 dias de suprimento. No que acabar aqui... Peraí, dá pra lutar com esse cara aqui? Vai levar 50 dias... Ah... Vamos fazer o seguinte. Retorna com esse cara aqui, com o Takahisa, pra gente recuperar o fôlego com as tropas aqui. Pega esse maluco aqui. Vem pra cá. Peraí, 50 tri... Vem pra cá. Dá pra pegar uns cara daqui? Deixa eu ver. Dá pra pegar uns cara daqui e vem pra cá. Vem pra cá. Beleza, marcha com quem tá aqui. A gente vai ter soldados pra enfrentar o inimigo aqui. Não tem problema. Vamos invadir o castelo aqui com esses caras aqui. Esses caras aqui vão vazar. Opa! Batalha! Melhor do que eu esperava. Yoshisuke Ito. Eu acho que esse é o patriarca do clã Ito, não é? Beleza. Ele tem bastante soldado aqui, mas a gente vai ganhar dele. Vamos lá. O erro ali em cima... Eu já tô começando a entender como é que a inteligência artificial desse jogo ela é. Ela é super agressiva. O erro que eu cometi antes de voltar ao save foi atacar os aliados do clã Otomo. Como a IA é super agressiva, eles respondem só com guerra. então o meu erro foi iniciar a guerra com um cara que tem mais soldado que eu. É claro que ele vai me atacar eventualmente, mas foi um erro. Vamos lá, mosquete. Ute! Mire com esses mosquetes, não errem o alvo. 890, morreu tudo de uma vez. Eu sabia que treinar mosquetes era uma ótima coisa quando eu fiz o mercado de mosquetes no começo. Eu sabia que ia fazer uma baita de uma diferença nessas batalhas aqui. Principalmente porque o clã Shimazo ele é um clã que tem mosquetes pra caramba, né? Historicamente eles sempre tiveram mosquetes. Vamos, vem pra cá, doido. O cara tá querendo vir por aqui, é burro. Vamos, vem pra cá. Vamos acabar com os caras aqui. Vamos lá. Será que eu vou dar tiro de mosquete também? Não, não deu. Deu pincer ataque. Acho que pra dar tiro de mosquete tem que estar longe, né? Morreu. Obliteramos o exército do cara aqui. Acabou. Destruímos o nosso inimigo aqui. GG, bambu. Acho que dá pra tomar o castelo dele com pouquíssimos soldados. Com as tribos e o exército pequenininho. Olha, aqui tem gente o suficiente pra atacar o castelo aqui. poucos soldados. Vamos voltar. Esse cara vai morrer aqui. Esses aqui conseguem tomar o castelo. Vamos vir pra cá. Eu vou tomar dois castelos de uma vez só? É isso mesmo? A estrada pra unificação ainda é longa. O que você acha de objetivo de curto tempo? De pouco? Ah, vamos pegar esse aqui de ganhar uma batalha. Vamos tomar aqui. Ih, fudeu. Aconteceu, galera. Aconteceu. Será que eu deveria negociar a paz com ele? Vamos lá. Vamos negociar com ele e vou entregar o castelo pra ele ali. Você quer o castelo aqui? Eu te entrego. Ah lá, ele aceita. Doze meses de paz de paz. Filho do má égua. Eu vou tomar o seu castelo depois aí, babaca. Eu vou tomar dois aqui. Pode ficar com esse aí, seu merda. Pode ficar com esse aí. É seu. Beleza. Beleza. Tomei o castelo daqui de baixo. Vamos ver se a gente consegue o trabalho, fazer os daimiosos de lá trabalharem pra gente, empregar. Um deles não vai querer. Ah, não. Três deles não vão querer. Caramba. Executa, então. Deixa eu ver. Quanto tempo de suprimento... Ah, ele retorna, vai. A aparição de bandidos. Aí é foda. Vamos resolver isso aqui rápido. Botar o filho pra resolver aqui. Resolve aí, filho. Mata os bandidos. Vamos pausar aqui. Aqui vai ser nós, castelo, né? Vamos vir aqui. Attendant. Coloca aqui o Shimazo. Ah, não. Ele tá num trabalho de dever territorial. Não tem como colocar ele aqui, não. Aqui tem gente pra cacete. dá pra entrar numa treta bonita aqui e atacar os caras aqui de cima depois. Os Otomo, eles estão fazendo o que aqui? Eles estão brigando? No que eles me atacaram, eles atacaram os outros ali em cima também, né? Dá pra nascer um clã mais delicioso do que esse, né? Só sabe brigar, mano. Eu comecei no meu cantinho aqui, humilde. vem o clã Otomo, briga. Eu vou fazer Blockade porque eu não quero perder, não quero ter que reconstruir o castelo. Eu acho que Blockade é melhor do que Storm, né? Aqui não tem Lord, né? Vamos lá. Ah, olha. Eu seria bom como Lord, hein? Vamos colocar esse velho. eu ia colocar o filho como líder. Deixa ele terminar a missão aqui que eu coloco. Beleza, acabamos com os bandidos. Vou colocar o Lord aqui. É o jeito, ele vai ter que gerir esse fundado sozinho. Vai desenvolver isso aqui sozinho, filho. Meu filhinho. Será que aqui eu consigo dominar sem me preocupar? 15 dias. 27 dias, eu acho que dá, hein? Invadir vai queimar tudo, eu não quero fazer isso. 20 dias, tá funcionando. 99, 99. estamos conseguindo, hein? Beleza. Temos mais soldados do que ele, então mesmo perdendo vida, ah lá, derrotamos, cara. Aê! Cara, conseguimos. Vou dizer um negócio pra vocês. o clã Ito foi aniquilado. Vamos lá. Eu quero recrutar esses oficiais. Boa. Conseguimos recrutar vários oficiais aqui. Retornem. Vou dizer um negócio, galera. Nós crescemos, hein? Demos um castelo pro clã Otomo e tomamos dois castelos aqui embaixo. vou dizer, não foi uma má ideia. Não foi uma má ideia. Foi uma boa ideia. Vamos colocar esse cara aqui pra trabalhar. Pronto, esse cara aqui pra trabalhar. Vamos colocar aqui nesse castelo aqui os caras pra trabalhar. Pronto. Pronto, perfeito. Agora a gente vai começar a ter progresso isso aqui. Ai, cara. Eu tenho que dizer, galera. Esse episódio me assustou. Eu fiquei assustado com esse episódio aqui. Deixa eu ver quem eu posso colocar como líder aqui. um landholder. Vamos colocar alguém que tem pouca moral, que tem pouca... Deixa eu ver. esse cara tá morrendo. Esse velho aqui, ó. Ele vai morrer, ó. Os status dele tão diminuindo, tadinho. Todo mundo aqui tem terra, cara. Eu vou dar pra esse cara aqui que tem lealdade. Vai lá. Pronto. Agora eu vou colocar ele mesmo pra dominar três territórios aqui. Agora eu vou precisar de grana pra poder ter oficiais, né? Porque isso vai ser difícil. Bom, vamos lá. O clã Otomo agora tá mais vulnerável, porque eu posso atacar eles por aqui. Eu tenho opções agora. Eu posso me defender aqui e atacar eles por aqui ou expandir aqui pra cima. Bom, foi uma montanha russa de emoções isso aqui, né? Primeiro eu achei que fosse ser aniquilado ali. Agora eu tive essa vantagem aqui. O joguinho complicado, hein? Vejo vocês no próximo episódio de Nobunaga's Ambition Awakening. Se vocês quiserem que eu faça uma gameplay com outro clã, eu posso fazer, tá? Eu tô fazendo com shimazo porque eu acho maneiro. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!